Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e muitos ficam temerosos aí a respeito da possibilidade da inteligência artificial substituir tanto e de maneira tão rápida os empregos dos seres humanos a ponto de gerarmos aí um caos na estrutura da sociedade. Tanto é que o Sr. Elon Musk recentemente até comentou a respeito da grande solução para isso tudo que é algo verdadeiramente tenebroso. Mas antes de tudo eu vou te convidar a se inscrever nesse canal, ative o sino das notificações e deixe um like também nesse vídeo, assim você me ajuda bastante. Bom, e o segundo link que estará aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, estou periodicamente compartilhando com vocês os meus resultados. As minhas estratégias e como a coisa toda funciona. Então caso você queira conhecer, acesse esse segundo link que está aí na descrição. Bom pessoal, então o que me motivou inicialmente a trazer esse material aqui para vocês foi a respeito do Joey Russo. Esse é o diretor do Vingadores e o que ele falou especificamente é que chegará um determinado momento em que teremos filmes gerados por inteligências artificiais. Então a ideia é que daqui a alguns anos você chegue na sua casa, aperta um botão, então a televisão vai ligar e você pode solicitar, ó, eu quero hoje um filme de ação. Então a inteligência artificial que já tem a imagem do seu rosto, já tem as suas preferências, ela vai pegar essas informações e geraria um filme. E se você pensar bem, isso não é algo tão absurdo assim. A gente já tem o ChatGPT, né, que eu já mostrei aqui para vocês, eu tenho inclusive uma assinatura premium, né, ou uma assinatura plus do ChatGPT, que ele consegue articular, se você quiser, um roteiro inteiro de um filme. A gente tem várias inteligências artificiais que geram hoje imagens, né, imagens fixas é a coisa mais comum que temos hoje. Então tem o Mid Journey e várias outras que você fala assim, ah, eu quero um leão andando de triciclo do lado de um cachorro, ah, eu quero uma pessoa triste, ah, eu quero uma família feliz aparecendo aqui. E você consegue gerar qualquer tipo de imagem que você desejar. Então a gente já tem o roteiro, já tem imagens fixas, né, e a gente já tem inteligência artificial e protótipo de inteligências que geram, podem gerar imagens contínuas, né, na verdade isso daí tá engatinhando, mas acredito eu que já tem vários processos em torno desse tipo de situação. E daí você junta a questão do Deepfake, que é uma outra tecnologia de inteligência artificial que pega o rosto de alguém e transfere essa imagem do rosto originalmente gravado para um rosto que você deseja. Então eu posso aparecer aqui como se fosse o Brad Pitt apresentando o canal Dinheiro pra vocês. E no fim das contas, se você combinar todas essas tecnologias, pode parecer um negócio meio absurdo, pode parecer um negócio meio distante, mas até então, quando você imaginou que teria o chat GPT, que ele ia conseguir escrever qualquer texto pra você, parecendo um ser humano, entendendo tudo que você fala. E eu vou dizer um negócio, eu comecei a utilizar o chat GPT 4, que é só pra quem tem um plus, né, E aliás, quem utiliza o Bing, se não me engano, também usa o chat GPT 4, mas tem suas limitações. Mas eu, quando testei o 4, vou ser bem sincero, é uma diferença muito absurda da versão gratuita. Ele consegue trazer informações de uma maneira muito mais clara, e ele consegue entender melhor as coisas que você quer dizer, mesmo que você não explique tão bem assim, né. Eu tô escrevendo, por exemplo, um curso, daí que eu pego. Eu pego o curso, pego a informação, quando eu não consigo desenvolver alguma coisa, eu jogo dentro do chat GPT, daí ele me auxilia a estruturar melhor a ideia, eu tiro daquilo, tiro de lá, faço mais algumas adaptações, de acordo com o meu pensamento, o meu raciocínio, o que eu quero dizer, até porque nem tudo que eu falo o chat GPT aceita falar, né, tem um ponto ou outro que vai contra as diretrizes dele. E no fim das contas, tem vezes que eu solicito algo pro chat GPT 3.5, ele traz uma resposta... Ele parece que não entende o negócio, daí você pergunta de novo, ele traz uma outra resposta mais absurda ainda. E o 4, ele tem um potencial muito mais forte. Bom, então você juntando tudo isso, você pode chegar a esse ponto. Daí o senhor Elon Musk, ele recentemente deu uma entrevista falando de forma extremamente cuidadosa, inclusive o Tiago Lima, eu vi essa entrevista através do vídeo do Tiago Lima, né, ele mostra lá o Elon Musk falando, e, de fato, ele afirma, olha, a inteligência artificial vai tomar o emprego das pessoas, muita gente não vai ter mais o que fazer, e a única solução pra isso tudo é uma renda básica universal. É a única maneira de manter a sociedade funcionando. É termos uma renda básica universal. E esse projeto veio muito antes de qualquer pessoa especular a questão da inteligência artificial como algo já para nossos dias. E a gente já tá diante disso, né, eu já comentei aqui pra vocês, e é claro, a gente pode supor que, se você tem, por exemplo, eu trago aqui notícias, né, mas vamos supor que aqui fosse um canal de televisão, que tem jornal impresso, revista, tem um site, um blog, enfim, tem todos os veículos que você possa imaginar, rádio e tudo mais. Daí eu tenho aí 300 pessoas que escrevem pautas, mas sem apresentadores. Eu posso pegar desses 300, reduzir isso daí, cada apresentador, eu posso pegar os melhores e alguns deles substituir por inteligência artificial, né, principalmente no rádio, que é a sua voz. Eu posso pegar os apresentadores, eu posso pegar quem, os roteiristas ou o pessoal que faz pesquisa, e substituir, em vez de ter 10 pessoas fazendo pesquisa, outras 10 escrevendo roteiro, eu posso colocar uma só pra ser chefe de pesquisa, com um assistente, e daí essa pessoa, ela utiliza justamente inteligência artificial, quem escreve o roteiro também, bota lá só um chefe e um assistente, e já era, tudo resolvido. Então, no fim das contas, você consegue reduzir muito a força de trabalho, principalmente pra tarefas intelectuais, a utilização de seres humanos, você reduz, você começa a utilizar inteligência artificial. Então, o que o Elon Musk apresentou é algo que realmente chega a assustar. De fato, muitas pessoas vão ficar sem emprego, muitas pessoas não vão saber o que fazer, e, principalmente, o pessoal de base que necessita de um trabalho intelectual. Eu digo o seguinte, sempre a gente vai precisar de um pedreiro. Um pedreiro a gente sempre vai precisar, sempre vai ter que ter alguém que saiba levantar um muro. Mesmo que tenha, no fim das contas, uma máquina que faça levantar um muro, ainda assim, você sempre vai ter que ter uma pessoa ali pra olhar aquilo. Agora, um carpinteiro também, né, você pode colocar um robô pra fazer alguma coisa, pode mecanizar alguma coisa, mas um carpinteiro você sempre vai precisar. Só que quando você começa a pegar pessoas que desenvolvem trabalhos intelectuais, aí é que a inteligência artificial começa a substituir. Você pega, por exemplo, uma recepcionista. É um trabalho que utiliza mais o intelecto do que o esforço físico necessariamente. Então, em uma empresa que teria um prédio, né, que tem três, quatro recepcionistas no térreo, você pode colocar uma recepcionista só pra ficar coordenando três inteligências artificiais que interagem com as pessoas que estão chegando. Cada andar tem duas recepcionistas, esse prédio de 20 andares. Você pode também substituir essas recepcionistas, é parte delas, por inteligência artificial. Pessoa que escreve texto e tudo mais. Então, a inteligência artificial tem um potencial muito forte de remover, sim, os empregos. A questão criativa, aos poucos, tá começando a ser emulada pela inteligência artificial, por tudo que a gente fez. Então, eu acredito fortemente que vai chegar o momento em que a gente vai chegar nessa porcaria de renda básica universal. Sabe aquela velha história, você não terá nada e será feliz? O Fórum Econômico Mundial foi um dos grandes precursores dessa ideia. Então, eles querem que você não tenha carro, você só vai utilizar serviço de Uber ou similares que vai ser guiado por uma inteligência artificial. Você não vai ter casa, vai ser uma casa provida pelo governo. Você não vai ter nada, você não vai ter nada e será feliz. Agora, o ser feliz, eu penso que eles não vão cumprir. Agora, o fato da gente não ter nada, isso daí eles vão cumprir com muita excelência. Por quê? Eles começam a aumentar a carga tributária, eles começam a cobrar cada vez mais impostos. E você está vendo isso surgindo aqui no Brasil, por exemplo. Eles estão limitando a atividade intelectual a partir do momento em que começam a impor censura. Gente, você pega essa questão que aconteceu em relação ao Telegram recentemente. Telegram é uma das poucas ferramentas que a gente consegue ter um determinado grau de liberdade sem ter tanto medo assim do que o governo pode fazer com a nossa opinião. Ah não, Marcos, mas eles queriam pegar só os nazistas e tudo mais. Então, aí é que está o problema. A liberdade é uma coisa muito perigosa, porque tem muitas pessoas que podem querer utilizar a liberdade para ferir as outras pessoas. Só que até então, você vai tirar a liberdade de todo mundo em pró de poucos? Isso daí é o que não faz sentido. O próprio YouTube, quando eu abri ele hoje, agora não está aparecendo para mim, mas ele mandou um aviso para todos os criadores de conteúdo. Quando a pessoa entra na parte do estúdio, aqui. Eu vou apresentar aqui para vocês. Esse é um outro canal que eu tenho. Ó, gente, impacto negativo para criadores. Lei das fake news. É uma coisa que está para acontecer aqui no Brasil. Então, você clica aqui em Saiba Mais, todo mundo que tem um canal do YouTube recebe uma mensagem dessa, daí que eles falam, ó, está para acontecer uma coisa muito ruim, porque eles querem responsabilizar o YouTube por discurso de ódio e tudo mais. Então, assim, gente, eu... Quando é para elogiar, a gente elogia. Quando é para falar mal, a gente fala mal. Desde que a gente haja com sinceridade dentro de nosso coração. Então, eu sou muito grato a tudo que o YouTube fez, a tudo que ele proporcionou na minha vida e as oportunidades que eu tive por utilizar essa plataforma. Muitas vezes, se eu tivesse usado outra plataforma para proferir as minhas ideias, para propagar aquilo que eu tenho a ensinar e tudo mais, eu não teria alcançado certas coisas das quais eu alcancei hoje. Ou teria alcançado em outros patamares, enfim. Então, o YouTube foi uma ferramenta fundamental para mim. Mas, o que acontece é que é uma censura desgraçada. Eles não estão nem aí para você. Dane-se a sua vida, dane-se você. Se você não é o politicamente correto de esquerda, você está lascado na mão dos caras, foda-se. É isso que eles pensam a respeito. Daí, depois chega, ah, está para vir uma lei aí. E o pior, o que eles falam ainda, ah, o Estado pode vir para cima das pessoas, o YouTube não tem como se responsabilizar, então a gente vai adotar políticas mais rígidas ainda para que você não possa, para que a gente se previna de processos judiciais e tudo mais. Ou seja, eles ainda estão dando uma ameacinha em cima dos criadores de conteúdo, né? Então, no fim das contas, eu sou muito grato a tudo que eles fizeram, ao mesmo tempo que eles são... Vamos evitar falar certas palavras aqui, né? Mas eles são desagradáveis em vários aspectos para com aqueles que fizeram a plataforma crescer tanto. Então, por que que o YouTube cresceu tanto? Porque o Google é muito bom, porque o serviço é muito legal e tudo. Sim, mas ao mesmo tempo, um fator primordial foi o fato de ter pessoas que recebem dinheiro para fazer conteúdo aqui. Então, o YouTube propicia oportunidades da pessoa ganhar dinheiro e a pessoa produz conteúdo por conta disso. Então, esse conteúdo que é produzido é o que atrai as pessoas. Então, no fim das contas, é uma ingratidão absurda que o YouTube tem para com os criadores. E de vez em quando ele vem pedindo ajudinha. Isso daí é meio estranho. Mas o que acontece no fim das contas é que eu acredito que vai chegar um momento em que a inteligência artificial vai ferrar com tudo, vai acabar com tudo e a gente vai chegar nesse patamar aí que o Elon Musk está fazendo. Por quê? A gente não vai mais poder produzir trabalho intelectual porque isso daí pode ferir as diretrizes e você, se ainda produz algum trabalho intelectual, vai ter que fazer de acordo com o que todo mundo, de acordo com o que a grande mídia acha certo, o que o governo acha certo. E aí de você, se for criticar picanha, aí de você, se for criticar o L, aí você vai se lascar, meu amigo. Essa que é a verdade. E o pior de tudo é que você está aqui, eu estou aqui falando pela liberdade, mas vai ter um viado, algum cabaço que vai chegar aí e falar assim, ah, mas então volta lá no Bolsonaro. Então, no fim das contas, eu sei que muito do que eu estou dizendo aqui vai entrar pelo ouvido de algumas pessoas, vai entrar pelo ouvido, vai ser pelo outro, mas ainda assim eu vou seguir aqui fazendo o meu trabalho, que é trazer a informação para você e comentar a respeito desse assunto, desses assuntos, né? E no fim das contas, eu acredito que o futuro da humanidade vai realmente ser algo tenebroso, algo realmente que não me agrada em ver, tá? A gente não sabe se isso vai ser para agora, se vai ser para a minha geração, para a geração dos meus filhos ou a geração dos nossos netos, isso a gente não sabe, mas eu creio que a situação tende a piorar e piorar bastante, tá certo? É triste trazer esse tipo de informação aqui, esse tipo de notícia, mas estou aí todos os dias, era para estar às 18 horas todos os dias, de vez em quando a gente atrasa, mas se não bater notificação para você, deu 18 horas, corre no YouTube e vê lá, porque tem vídeo novo, tá certo? Muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais.